Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso O medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que meu mundo está ficando mais bonito E é você, neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Põe escura Põe escura